O humor gráfico brasileiro é uma das melhores praças do humor gráfico latino-américa. O humor gráfico que se faz em Brasil, México e também em Cuba, Argentina. É uma das melhores coisas que para mim, o modo de ver as coisas se faz no humor gráfico. O humor do Brasil tem muitas linhas. Eu acho que os brasileiros são muito fortes na charge, são muito fortes também na caricatura. Tem como uma escola, uma tradição, uma maneira de fazer que é muito brasileira na caricatura. E no cartoon também tem uma história muito inteligente na maneira de fazer. Tem publicações do humor que são também clássicas do humor gráfico latino-americano. O Pasquim, por exemplo, que daí saíram muitos dos melhores cartunistas brasileiros. E assim tenho a impressão de que tem, de maneira geral, essas características. no certo momento. Demais que vai meow a tocar. Temrestre, rodas de, furando, mesmo que vem conveniente. Tem dificuldade em quatro buracos. mas vocês, algumas linhas, elas iam vocês conseguem�am comprisa a melhor hora de ter View BR de